Atenção! 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 Segura! Segura! Quando você chegar na parte que está mexendo com o computador me fala que a gente faz junto. Estamos sobrevoando aqui a floresta da... Comandante Hamilton! E o trânsito parece complicado ali na parte do sul-oeste... Comandante Hamilton! Estamos descendo o segão da velocidade aqui comandante Hamilton. O piloto está um pouco preocupante aqui com a manobra dele. Alô da tela me dá uma informação do estúdio por gentileza. O que está acontecendo com esse piloto aqui? Eu apertei, apertei. Aperta o D, 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 depois Z. Aperta o D, 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 D. O jogo está com delay, não cheguei nessa parte não, cara. Eu estou olhando, eu estou vendo... Eita, Missing? Ah, tá, tá. Estamos procurando o Naldo, é isso? Espera aí, essas pessoas aqui é o quê? A gente está procurando elas? Isso! Pô, jogo alto da porra, não vi nada! Caralho, tá pare... Que porra de rádio alto da peste, meu irmão? Tô pendurando uma árvore. Só, pô, alguém me tira daqui. Me tira daqui. Não, é personagem não, é pessoas que a gente tem que salvar. Agora olha esse piloto, que imbecil, tá? Olha como esse piloto... Mas menino, eu tô no helicóptero, me espere! É aí que eu tô rodando ainda no helicóptero! Me tira daqui, ó! Lute contra demônios, eu tenho essa tatuagem. Me tira, não tenho nada. Que esfumbaleado! Caralho, mané, tô pendurado aqui. Gente, meu helicóptero tá saindo ainda e o FPS também. Agora, agora eu tô no piloto, agora eu tô no piloto. Top 10 imbecis da história dos games, esse aí. Você não vai fazer isso. Caralho, que burro, mané. Merece morrer um filha da puta mesmo. Morreu de homicídio, né? Morreu de homicídio. Pô, eu tenho a opção de ficar vivo ou morrer. O que que eu faço? Morro! Mano, o piloto é um imbecil, né, cara? Acabei de ver agora o que que vocês estão falando. Caralho, olha isso. Top 10 ser humano burro. É totalmente, cara. Acabei... Caralho, chegou o Mr. Fred Mercury aqui, velho. Todo prateado. Tá com a cara de bravo, mas... Caralho, o maluco tá com um 3-8 na minha cara aqui, velho. Tomei uma coronhada. Ui! Bom, eu já tô no gameplay, agora o Santa aqui também, o cross tá vindo. Vamos salvar, vamos salvar o Adalberto ali, cara. O que que é isso, o cross é um bom? A missão é pra salvar o Naldo? O cross é um velho mofado! O cross é um velho mofado, cara. O velho mofado, o cross é um velho mofado, mané. Não quero. Ah, e o seu é um cara bonitão, por quê? Tá errado, hein, esses valores aí. Por que que eu vi que bateu na gente? Calma aí, cadê o zero. Ó, o Kelvin... Deixa o zero pegar a coisa aí, a gente vai encontrar o Kelvin. Kelvin é o caramba, Adalberto. Mas pera aí, deixa eu abaixar um pouco o meu jogo aqui. É, calma aí, vamos abaixar o meu jogo. Adalberto! Por que que o meu é Cat? O nome do meu cara é Kelt. Deixa eu abaixar o meu jogo. Por que que o meu boneco tá fazendo? Não, é o Adalberto ali, cara. Ah, é o Adalberto. É o Adalberto. É o que ele tá fazendo? É aqui, vamos ali no Kelvin, ó. Adalberto, meu Deus. Que Kelvin, o quê, cara? Porra, é o nome dele, cara. É Adalberto. Adalberto é Kelvin. O nome dele é Kelvin, mas o Sank é chamado Adalberto. E o Adalberto tá meio zonzo da vida aí, hein. Estouraram os ouvidos dele. Cat, você também, cara? Vocês estão vendo isso também? Ou só eu tô vendo? Tô, tô. A gente tá vendo você acondendo ele. Então no outro The Force a gente era um bunda. Nesse aqui a gente é uns pica treinado, é isso? É, melhor que um pai de família só que caiu do nada aí. Porra, qual é, cara? Tem quantos pais de família aí, porra? Ah, peraí, eu quero pegar as maletas no chão, cara. Que se foda esse cara aí. Tô pegando aqui. Não tem maleta no chão não. Caraca, eu botei um post-it no cara que ele tem que obedecer, mané. Olha, eu peguei um bagulho de jogar dardo. Ele tá surdo, Dava Jonas. Ele tá surdo, ele tá surdo. Tem que falar com ele em Libras. Ô, Sam, como que muda as armas com facilidade? Não tem. Não tem, você tem que abrir. Tem que entrar no menu? Se tu abrir o inventário no tab, é melhor, né? Vamos mexer logo nisso. Não, no i, tu vai no i, tu clica na mochila. Pega os itens aí, todo mundo. É isso, que isso? Quem bateu em mim, cara? Começou, mano. Caraca, mano. Deram um porra da luzan, mano. Calma aí, calma aí. Que isso, que isso? Qual é a Kroos? Kroos tá estreando já, paulada nos outros. Alguém me ressuscita aí, por favor? Porra, cara, que... Não fala nada, diabo. Era só pra ver se o machado tava piado. Ah, entendi. Entendi, é um filho da puta, né? Foi bom, cara. Porra, o zero aqui, agonizando. Ó, peguei aqui o sinalizador. Como é que faz pra curar ele? Segura aí. Segurei ele, abri o meu tar aqui. Tô agredando a minha mochila, pô. Não, não tá caindo, não. Como é que tira a parada da mão, Osan? Como é que tira a parada da mão? G, G, G. É, mas então, mas todo mundo tem que abrir o inventário pra liberar o machado, né? É, já fiz, já fiz. Como você pode perceber aí. Cara, o inventário ficou muito maneiro, tá? Ficou muito maneiro. É uma esteira, né? Tá maneiro mesmo. É, a animação tá maneiro. Galera, se tu puxar a mochila pro centro do negócio, ó, tu pode botar coisas no atalho. Ó, adicionar itens. Por exemplo, eu tirei a pedra, já tem o machado. Tu pode botar remédio ali, botar o que que tu quiser nela. Aí, depois, em vez de apertar aí, tu segura aí. Ela vai aparecer rapidão na sua mão. Segurar o I? Como é que eu confecciono? Qual o botão que eu faço pra fazer o bagulho? Você vai botando os itens juntos, ele vai combinando. Como é que é pra mudar as coisas rápido, Sam? É que eu não entendi. Segura aí, segura aí. Livrinho, livrinho de construção. Gostei. Ah, entendi. É, tem o livro de construção. Eu quero saber, o Sam, qual é a primeira coisa que você acha que tem que fazer? É fazer o nosso abrigo? É, vamos... É, fazer um estabelecimento. Melhor coisa, eu acho, na praia. Estabelecimento, cara. É, meu. Estabelecimento, aí. Pra praia? Então vou pra praia. Mas na praia tem água, gente? Tem, tem. Tem, salgada. Não, não, tem do lado um rio chegando. Tem que fazer o abrigo, de qualquer jeito, aqui? É bom, não. Salvar, né? Tô fazendo aqui, tô fazendo aqui. Não, 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 vamos fazer na praia. Vamos fazer na praia. Se tu puxar o GPS, cara... Não, tô abogado, porque é pra sair. Já coloquei aí, ó. Não, sai dessa merda. Desarma essa porra, X, ó. Não, não, não. Agora dá, mas é porque não dá. Vamos lá na dica do GPS. M. É, tu aperta M. M de mapa. Ah, o M de mapa, ok. Ô, Sam. Aperta o botão do mouse do meio que ele vai mudando o zoom. Nossa, que dó, mano. Eu dei uma machadada no esquilinho, ele não morreu. Ele tá agonizando aqui, cara. Bota aí pra pegar a carne, ó. Caraca, car... Ô, não. Pega aí, Zé. O cara matando o bicho, mano. Eu passei a peixeira nessa porra desse esquilo aí. Pega aí. Caramba, esquilo aí, ó. Você acha que é de esquilo? Eu vou passar... Ah, não, peraí. Deixa eu passar a faca nesses bichos aqui, ó. Vem, vem, vem. O cara... O cara me deu uma facada no esquilo, mano. Vambora, vambora. Pega aí, pega aí, pega aí. Dá, vai atrás de tudo. Tava sem a machada na mão. Pega! Boa! Caraca, quem é que é o velho, mano? É o Kroos. É o Kroos. Caraca, não. O Kroos é o Kroos. 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 Mata esse aí também, ó. Lembra que precisa da pele dessas merdas pra fazer certas coisas que é chatão de arrumar? Hum, muita árvore pra derrubar, hein? Isso. Vamos pra praia, então, o Kroos? Vamos. Vambora. Mas por que você quer ir pra praia, cara? Porque tem espaço pra construir. Vambora. Porque sabe, quer construir aqui do lado do... Vai na frente, é guiando a gente. Guia turístico. Pera aí, mas dá pra beber água aqui só... Ah, tá. Só chegar e beber, né? Tu vai beber água, pode! Água pode. Água é do rio, pô. É sobrevivencialista, porra. Não tem essa de água limpa, não, meu irmão. Ah, tu vai me cuidar de arreio aí, meu irmão. Tu quer uma peneira? Ô, barante que chega a noite, cara. Ih, cuidado com a ideia aí. Vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vamo lá com o senhor, vamo lá com o senhor. Não esquece o comando da madrugada. Ó, coelho! Vamo lá. Vai lá. Ô, Dava, tu lembra de um programa chamado Comando da Madrugada com Goulart de Andrade? Lembro. Porra, esse é de velho, hein? Vem comigo, ele falava. É o gordão dele. Como é que eu tô tomando meus remédios? Bora. Opa, ah, tem maletinhas aqui, ó. Tem uma cavernosa aqui, hein? Não entra na caverna, pelo amor de Deus. Por quê? Isso aqui é mais difícil de todas. Ah, mais difícil. Com esse sangue, com esse papo. Tá, agora vem, agora vem, agora vem. Mais uma coisa aqui. Mais uma coisa aqui. Opa, tem mais. Ih, esse cenário aqui me lembra aquela parte lá da Piraland, hein? O cenário tá bonito, né, gente? Então, Sans, tem lugares que a gente consegue reconhecer do primeiro jogo? Não, não, não. Não, tá. Aqui, então é outro lugar, né? Vamos ali. Nossa, não me assovia pra mim não também, não. Que isso? E tem uma bruxaria aqui, que isso? Que isso? Que isso? Bastão de assurdoamento. Caralho, do gosto de todo mundo fazendo ao mesmo tempo, hein? Cara, mas eu não peguei porra nenhuma, não. Me escudia. Ah, não, apareceu. Aí, bota na mochila. É o cacetete do ratinho? Aí, ó. Toma. O cara querendo me atacar aqui, cara. Apesar o botão esquerdo, botão esquerdo, Krois. Botão esquerdo, Krois. Botão esquerdo. Aí, defendi. Ih, tem defesa. Eu cito aí, esses idiotas. Levanta aí, dá. Só cai, cara. Eu quero colocar na molenga, velho. Porra. Vamos pra praia agora. Vamos, onde é a praia? O GPS é na onde? No M? M, M. Aperta e segura o botão. Aperta e segura o botão. Aperta e segura o botão. Ele dá um... Porra, mas é um baita de um GPS. Funciona assim, tempo real o bagulho. É, o negócio militar, boado. Caralho. Olha só isso. Ah, eu comi fruta podre. Vai dar de arreia. Coelhinhos. Precisa achar um lugar plano, né? Pra fazer a... É, dá pra lá. É muito bom lá, cara. Tem floresta do lado. Por que tem um cara correndo atrás da... Ah, é o parceirinho surdo lá, né? É o Gat. Adalberto, Adalberto. É o Naldo, mano. Tá vindo com a gente. E vodka. Ele tá vindo pra uma missão especial de pessoas especiais, tá ligado? Exatamente. Cara, eu gosto do Naldo. Eu também. Porra. O que o pessoal implica do cara? Vou dar de Adalberto pra Naldo. É, a melhor gente chamar de Naldo. Eu gosto de Naldo. Tá bom, vamos de Naldo, então. O Naldo bene, tá? É o Tominho. É o Tominho. Tá jogando pequeno em play de pirada. É o Tominho. Ai, Tominho. Gente... Ah, fazem uma lança. Todo mundo tá com uma lança aí? É, eu tô. Não, não tô nem graveto. Mas que essa testa é melhor não? É, pra matar o coelhinho e esquilhinho. Então você é desse tipo, você mata bichinho. Dois pau e fita e faca. Olha só, eu acho que a gente aqui tem que assumir a palavra de não comer carne, tá? Porque a gente tem que ser, pô. Não comer carne de... Não comer carne de papo. De papo, tudo bem. Agora, não comer carne vai ser difícil. Cara, acabei de ver um cara rastejando lá atrás. E tá ali, tá ali, tá ali. Onde? Aqui é o capeta! O papo! Não bate, pelo amor de Deus. Não bate, não bate, galera. Eita! É porque se bater já vai começar a treta. Eles vão encher o nosso saco o tempo todo. É, deixa ele quieto aí, deixa ele quieto aí, cara. Vamos fazer a nossa casa primeiro. Eu ia passar em lambida. São tão curiosos, curiosos. Vai daí, Gnaldo, vem! Pra quem tá curioso pra conhecer meu machado... Eu botei um post-it no Naldo ali que ele só pode... É, pra seguir a gente. Tá bom. Follow me, wait. Naldo parece que tá cagado. Follow me. Cara, esse aqui... A morte... A morte... Eita, o que que é isso aqui? É que eu peguei C4 aqui. C4 é... Granada. Ah, mas isso aqui ainda é do nosso helicóptero? É, deve ser que caiu. Não, não. Não, não. Caralho, acabou de cair e virou esqueleto. Ah, é verdade. Nossa, eu não gostei do teu tom mesmo. Não, mas não é, não entendi. Parece, pô, é. Que cara mal educado, cara. Isso aí, cara, parece que... Porra! Cara exaltado, velho. Parece que nunca estudou. Esse tal faz sal aí, cara. Faz sal, cara. Porra! Eu não, pô, sou o YouTube, eu sou. Que para a gente estudar. Tá achando o que, né, velho? Que a gente é médico. Já vai anoitecendo. Mas dá pra ficar de noite do verbo anoitecendo. Queria agradecer que a gente consegue se comunicar ainda, pô. Você viu fazendo academia ainda pra ficar bombado? Não, eu fiz cirurgia mês passado, eu não posso fazer nada de exercício. É, você fez cirurgia de redução peniana. É. Tava contando... Aqui, ó. Tu quer viver de... Ó, aqui, ó. Vê quanto que dá de comer dessa porcaria aí, cara. Nada, né? Isso é blueberry? Blueberry? Blueberry, eu sou blueberry. É, o cara quer ser vegano no meio da ilha aqui. Pô, eu vou confessar um bagulho. Eu nunca vi uma blueberry assim, de ver tocar na frutinha, né? Eu já vi coisas feitas com ela, mas ver eu não vi. Bonito aqui, hein? Vamos fazer uma gaza bonita. Vamos fazer então? Tem floresta do lado. Tem ar. Esse rio. Esse rio aqui. Ó, não. Ó, a gente pode fazer... Olha o resto. Porque eu tô me achando em casa, Croiz. Aqui é tipo minha casa, deserto aí, ó. A gente podia fazer em cima da pedra ali, ó. Pra ter uma vista alta, hein? Ali em cima desse cara. Vamos ficar ali, vamos ver. Vamos ficar aqui, mano. A gente pode derrubar um pouco de árvore e fazer ali, velho. Faz um deck de escada, descida da praia. Vamos começar porque, né? Eu tô aqui pra isso, né, cara? Isso aí... Vamos desmatar. Vamos desmatar. Vamos começar o desmatamento aqui. Homem branco chegou oficialmente? Vamos ver se... Ih, Croiz, não sei, hein. O quê? Porque é meio montanhoso aqui, não é reto. Mas aí eu trabalho pro zero, né? Ele que se laça, que faça. Não dá, não dá. Não dá pra colocar a fundação aí? Dá pra fazer uma casinha muito pequena aqui. Ah, por isso que a gente vai derrubar as árvores. Não, então mesmo derrubando, é porque é irregular demais o terreno. Ah, tá, tá. Tá muito inclinado esse aí. Ah lá, lá no outro tá melhor não? Lá na esquerda? Lá na frente, cara. Ah, tá lá na esquerda. Ele tá com cara boa também. Vamos lá ver, vamos lá ver. Cara bobo? Não, mas... Opa. Ah, o cara chamou o jeito de bobo, mano. O gráfico desse jogo tá insanamente. Ih, tá, mano. Eu tô escutando a risada do Papa aqui, mano. Tá muito melhor esse gráfico. E olha aqui, que é Unity, hein. Não é... É na Unity isso aqui ainda? Aham. Aprende, Seven Days to Die. Pelo amor de Deus, né? Tá na hora. Pô, mas o Seven Days é um cara só ainda, não é? O cara só é foda, é. É um cara em casa, no porão da mãe dele, fazendo o jogo ainda. Trinta anos. E ainda tem vagabundo cobrando ele, né, seu Zero? Pô, mano. Pô, desde 2013, bro. Esses caras da The Force dá pra cobrar agora, porque eles venderam dois milhões no primeiro dia, dois milhões de jogos no primeiro dia. É, sucesso total. A Steam caiu, irmão. A Steam caiu no primeiro dia. Não, então, mas a Steam não caiu por causa da quantidade de gente jogando, não. Pô, Sam, foi por causa de algum problema que deu, porque teve um pico de 300 mil pessoas aqui. Olha o Frye! Chega aqui pra cá, não foi isso, sabe? Deve ter dado alguma boa aí, sei lá. Não, mas por causa... Porque todo mundo tava querendo comprar, cara. Aqui tá retinho, hein. Opa, gostei. Opa, aqui tá bom, hein. Aqui ó, já vou começar a quebrar essa aqui, ó. Bora, bora, começa a DP na árvore. Ih, tá bonitão quebrar a árvore. Eu não tenho machado não, família. Puxa aí, a pochetezinha. Abre o saquinho de guardar comida aí na vácuo. Cara, ficou muito maneiro a animação de quebrar. Madeira! Ai! Calma em mim, mano. Cara, é muito maneiro. Ô, Zero, quer pegar minha tora? Pega minha tora aqui, ó. Pega minha tora aqui, Zero. Caiu aqui, ó. Minha tora aqui, mano. Mano, eu não tenho machado real, mano. Onde é que eu pego? Onde é que eu pego? Abre o inventário da minha. Tem um inventário, Zero, porra. Tem um inventário, Zero, porra. O cara serviu o exército, porra. Assassino profissional foi com essa, porra. Ah, tá. Achei, achei, achei. Assassino profissional. Porra. Porra. Não, que fui na missão, porra. Suicida na Etiópia e ficou com essa aí, cara. Etiópia, cara. Eu não lembro. Ele falou. É, no qualquer país era. Haiti. Haiti. Como é que eu tô... Eu acabei de ganhar meu smartwatch aqui, como é? Manda o Naldo aqui, juntar... Juntar o que? Tora aí. O Naldo é muito bom. Juntar Tora? Deixa eu ver. Pegue o item, obtenha, construa, pique, descanse ali. Pegue o item, isso. MADEIRA! MADEIRA zero! MADEIRA zero! MADEIRA zero! Au! Ah, não dá dano? Ah... Não, não, não é pegar item. É o que então? Pera aí. Vê se ele tem pra juntar as coisas aí, juntar Tora. Obtenha, obtenha, obtenha. Ah, obtenha. Falei. Mandou. Vou mandar. Manda ele aí. Trontos. O Naldo, ele... Soltem aqui. Cara, a animação do Tebrando Árvore ficou irada, cara. Ah, ele tem que tirar o toco também, tá? Não esquece. Ah, é verdade. Tirar o toco? É, porque senão ela volta. Nossa, caiu muito lá embaixo, galera. O N-Z fight. Ó, mas tem... Mas tem hora pra caramba aí pra construir as paradas já, hein. É, ô Sam, começa a fazer a Foundation aí ou zero, sei lá. Pô Sam, o Maché do Gato... Tem dois estilos de fazer a casa, tá? Ó. Tem... Aperta B aí pra tu ver. Aperta B. B. Tá, tem um estilo antigo que vai te mostrando como fazer, né? Pô, esse estilo antigo eu gostava. Não, esse é o novo. Aí depois tu segura X que ele vai voltar pro antigo. Vê aí qual que tu quer. Trocar o modo antigo. No X, no sistema da direita, ele te mostra a estrutura, ó. Piso básico, tu vai ver. Você que vai construindo o seu piso. No modo antigo você tem as estruturas pré-prontas que você só vai colocando as madeiras. No modo novo, você basicamente tem que desenhar a estrutura e colocando item por item. Mas esse era o que a gente fazia, hein. Não era não? Não, do antigo a gente botava o troço aí enchendo, lembra? Eu acho que era mais prático o antigo, viu? Mas antes a gente não ia puxando a parede e ia colocando também? A gente desenhava a parede de qualquer forma. Eu acho que era a parede do forte, né? O murão. Bom, deixa o Zero que constrói esse dinheiro lá, ó. Então vai ver disso aí, Zero. A gente vai coletando recursos e você vai fazendo esquema aí. Tá? Faz um carrinho, um chevetão e o bagulho já vai fazer na tora. Aí o cara já tá pedindo demais, porra. O cara quer carrinho, quer... Não tem carrinho! É a W Torre, essa porra aqui? W Torre? É o Derbrecht? Ih, o Derbrecht não dá não. Não dá mais não. Antes de tudo, antes da gente continuar, vamos fazer um bagulho de safe aqui pra gente. Vou fazer uma cabana aqui. Faz aí, faz aí. Pra salvar o jogo, tá ligado? Aquela torinha de café. Madeira, que não cai! Ah, devia dar dano nos amiguinhos, as madeiras. Irmão, a gente fez aqui... Vão fazer uma vista pra praia, adorei. Ouça, o bachado tem vida útil, durabilidade ou não? Não, não. Pô, tá bonito. Cara, eu adoro praia, né? Só tô gostando disso aqui. Tu nem ia quando tu morava no rio, cara. É porque eu tinha piscina em casa, né? Ih, olha lá. Eu gosto da prova de água. Não, pô, mas quando tu morava naquele outro AP lá do mesmo... Caraca, dá pra cá. Carpi o lote, mano. Eu tô carpindo. Ou tinha piscina naquele também? Tinha. Ah, então. Fui refutado, desculpe. Ô, Zera, tu vai na praia aí? Eu não. Por que eu não vou na praia? É gamer, né, cara? Praia, gamer. Eu gosto de ar condicionado e ficar em casa. Eu achei que o farioca gostava de colocar uma sunguinha colada na bunda e ficar jogando aquela peteca de praia. Cara, sabe o que que é, Cross? É porque isso aí vai com a idade. Quando eu tinha meus 17, 18 anos, eu ia pra pra todo fim de semana, pegava duas horas pra ir, duas horas pra voltar, aquele desespero inferno. Hoje em dia eu vejo isso como inferno, naquela época só vai virado. Não, não, não. Concordo. Não tenho nada a dizer sobre ele mais. Faz sentido. Onde está a fogueira? Fogueira tá no modo antigo, tá. Ô, Sam, você já colocou aquela sunguinha que os barcos ficam gritando? Irmão, eu coloco um short tão largo, parece que eu vou jogar futebol, irmão. Ah, pode crer. Faz sentido. Dá pra fazer pirocóptero de short? Pinto-cóptero? É. Já fez? Pinto-cóptero. Alguém aqui já fez isso? O que? Pinto-cóptero, claro. Ah, só pra mim, né, pra ver como é que é. Ai, cara, imagina. Calaca, moleque. Voltamos, hein. Voltamos, hein. Mas já estão destroçando o universo já, né. Eu nem tô vendo, eu tô procurando... Eu acho que tipo assim, cara, a gente começa no básico. Fazendo como a gente fazia antigamente e tal, e depois quando for avançando no jogo, a gente vai aprendendo e fica melhor. Pode ser, irmão, pode ser. Tá, pra fazer a fogueira básica, eu tenho que juntar o isqueiro com o graveto na mochila. Ô, Zero, eu não quero casinha e me churuca não, hein. Isso aqui, ó, Crouch, que o que o Zero fez aqui, isso aqui é vergonha. Não, deixa eu ver, o que? Ah, tá, não, a gente vai morar aí, Zero, já foi melhor, hein. Ah, tô preenchendo aqui. Tudo começa com um buraco quente, mano. Tudo começa com um buraco quente. Acabei de fazer o save, família. Cadê meu isqueiro? Roubaram. Roubaram meu isqueiro, família. O isqueiro L. É o L. Faz o L? É. Faz o L aí. Mas aí, o Kelvin é muito lerdo, hein. Esse tempo todo aqui, ele só pegou quatro tora. Ele pega um por um. Ó, todo mundo, quer dizer, eu já salvei, será que o meu save serve pra todo mundo? Não sei, tá? Eu salvei também. Ó, não dá mais pra colocar tora aqui. Tem lugar pra colocar tora aí, Sam? Tem como colocar, fazer o negócio pra juntar a tora aí, mano. Deixa eu ver. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Como é que dropa a tora? É, como é que eu dropa a tora? Dá pra pegar duas. Ah, tá. Dá pra pegar duas de uma vez, né? É, que nem era. Vamos colocar no cantinho ali, ó. É, botando aqui, ó. Isso. Passou o estoque. Não, você pode quebrar pra partir a tora, mas não precisa. Hummm. Alright. Aqui, ó. O que você pode colocar, ó. Quem tem graveto, bota aqui graveto aqui, ó. Tem lugar pra guardar a tora aí, Zero? Bota graveto aqui, ó. Aqui e bota a tora depois. Finaliza. Alguém que tá com graveto aí? Eu tenho graveto. Botei. Tem zero. Eu não tenho zero. Eu tô pegando no botão. Tem um baú aqui, calma aí. Pronto. Aqui, ó. Aqui, galera. Aqui, ó. Caraca, eu toquei a tora no Kelvin. Foi mal, Kelvin. Junta aqui. Aqui a gente é cinco machos peludos no meio do mato. Brocando a tora? Eu acho que não dá má. Acabou. É o máximo. O cara fala brocando, mano. Brocando. Eu não consigo ouvir brocando sem pensar em ficar com vontade. Deixa eu ver aqui. Cadê as nossas casas? É? Moradia. É quando você pega uma furadeira e vê a broca. Então, vamos meter a casinha clássica de início. Vou botar aqui, tá? Como é que gira isso aqui? Pode botar aí, Dava. Ah, lá vem o Dava com mendigaria. Casinha... Ah, casinha. Vamo fazer o avanço. Calma, calma. Casinha mesmo, calma. Casinha mesmo, calma. Casinha, mexiram que já temos ali, cara. Aquilo ali é ridículo. Isso aqui pelo menos acaba a gente dentro. Pega, essa aqui é a casa do pica-pau, mano. A casa do pica-pau. Vamo fazer aí, vai. Entra no projeto. Ah não, ah não. Eu não vou morar nesse viveiro aí que vocês tão fazendo, não. Viveiro da porra, cara. Vocês querem fazer o que? Eu tô... Eu tô... Eu tô... Vai pro nosso cachorro essa casinha, porra. Sacanagem. Eu tô abrindo aqui o projeto aqui, estudando aqui a apostila. Então, beleza. Então faz aí a fundação aí, ô. Pau, zero já foi mais rápido, hein. Tô achando muito lento o serviço aí. Pau, vocês tão testando corrida aí, hein. Eu acabei de entrar, hein. Eu também, cara. Então, mas olha só. Eu tenho certeza que a gente vai precisar de muito mais história. Então vou desmatar mais. Ah, lá. Uma desculpinha do Davi Jones pra desmatamento, cara. É. É. Se a gente não destruir essa floresta, a floresta destruiu a gente, irmão. Cara cheio de metáforas. Ó. Fogueirinha ali, pá. Eu ia lhe chamar enquanto corria a barca. Tá, basicamente, pra eu fazer o piso, eu tenho que... Eu tenho que ir botar... Ir botando... Eu tenho que pegar o pau na mão e olhar pra baixo. Vai botando na boquinha da garrafa. Não dá pra você fazer que nem a gente faz o outro. Tipo, você desenhar o bagulho e a gente ir só enchendo. Ué, não. Deve dar na versão antiga, não? Ó. Pega o pau. Pega o tronco e olha pra baixo com ele. Você vai ver o projeto. Aí você vai desenhando. Agora é assim. O projeto? Projeto. O projeto, ó. Tem que ter projeto. Clube de futebol tem que ter projeto. Galera, vamos fazer um test drive aqui, rapidão. Ó. Ó. Test drive! Isso! Tô fazendo a cabana clássica. Tô gastando aí as paradas, cara. Gastei uma granada só. Ô, Sam, lá na Angélia os carros... Os carros tem o volante na esquerda ou na direita? Na direita, né? Por que que surgiu esse assunto? Na esquerda. Na esquerda, na esquerda. É igual o Brasil. Ah, tá. Na moral, esse crônio... Ah, sei lá. Vai que o Nigéria é que nem os ingleses que não sabem se orientar. O inglês não sabe dirigir, não sabe fazer via, não sabe, né? Porra de volante ao contrário, cara. É que o Naldo tá trabalhando pra caralho, né, mano? Um, dois, cinco. Caralho! Quem me empurrou pra cacete aqui? Desculpa, palavrão. O YouTube! Vocês querem cabana, né, mano? Então vai ter. O chão tá surgindo. Ô, sério, eu não quero cabana. Eu quero Hogwarts. Dá pra fazer? Olha aí, sim. Vamos fazer a casa de Hagrid. Olha o Prime! Que delícia! Que delícia! Eu ouvi. Eu vi a casa do Hagrid no The Forest. E eu quero com a câmara secreta, velho. Quando eu abrir a porta, eu quero que toque tan 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 tan. Tan 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 tan. Aqui tá dando irregularidade de pisos, mano. Aliás, olha só. Falar nisso, não tem como ficar ouvindo musiquinha enquanto quebra a árvore, não? Ah, nossa! Aquele rádio era horrível. Pelo amor de Deus. Não, era incrível. E se não tiver aqui, o jogo é ruim. Vamos pegar de volta? Vamos pegar de volta. Me acertaram com o que, cara? Não foi sem querer. Enquanto aqui a pedra pra cima pegou em você. Zero é foda. Cadê, cara? Cadê, Zero? Bota logo essa fundação aí pra gente poder trabalhar. Aqui tá dando erro. Tá fazendo um risco no chão aqui, ó. Como é que eu desmonto? Como é que a gente vai dormir? Domina a cabaninha, né? O Ronaldo tá sentado aqui, cara, enquanto a gente trabalha. Ah, tá de sacanagem, mano. Me cansa, né, cara? Eita aí! Ah, meu irmão. Aqui tá dando erro. Eu tenho que botar pra cima, será? Deixa eu ver. É uma pergunta, galera. A gente vai comer o que, exatamente? Ah, por enquanto a gente tem... Basta cereal com as porcaria ali. Basta cereal pra dar energia? Vamos dormir, né? Pra passar o dia. Tá dando erro aqui, mano. Moleque, a noite fica o breu absurdo aqui, né? Alguém tem que ser responsável pela cozinha aí, hein? Vamos dormir, vamos dormir. Tô fazendo a fogueira aqui. Ó, já deu o Z aqui, vim dormir. Tem fogueira do lado do barraco aqui, ó. Tem que... Essas toras aí, mano, a gente vai ter que mudar, hein? Deixa as toras, Zé. O chão tá irregular, não tá dando pra botar o... O piso no chão, tá ficando vermelho. Ué! Tá chegando na boquinha da garrafa. Tô voltando, tô chegando.